Doutor, pensando em suplementos, milhares de pessoas são cometidas com problemas renais porque não sabem que tem cálculo renal. Como saber de fato qual suplemento devemos ingerir com responsabilidade? A primeira coisa que a gente deve falar sobre cálculo renal é que creatina não prejudica os rins. Isso aí eu posso repetir várias vezes aqui até entrar na cabeça das pessoas. Creatina não prejudica o rin. O que acontece é que quase todo mundo já tomou creatina, então quase todo mundo que tem problema renal já tomou creatina e associa. Creatina não prejudica o rin.